Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Alas Arraes acabou se envolvendo em um acidente Diga-se de passagem, que grave Imagens fortíssimas circulam nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor João Gomes Ele acabou fazendo algo, diga-se de passagem também, que é admirável Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui está calor demais Olha, pra fazer esse vídeo eu liguei ali o ventilador E mesmo assim eu estou suando igual a cuscuz Isso é doido, inclusive o ventilador dá até alta ali Que está saindo um pouco de ruído no áudio pra vocês terem noção Mas enfim, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Wallace Arraes Ele acabou se envolvendo em um acidente na madrugada dessa última segunda-feira Imagens fortes circulam nas redes sociais Segundo informações que foram divulgadas em diversos perfis no Instagram O Wallace Arraes estava voltando da gravação de seu mais novo Onde ele vinha ali com algumas pessoas que acabou aí se envolvendo em um acidente Mas segundo informações também Ninguém ficou ferido, só foram ali danos materiais Eu vou mostrar pra vocês um pequeno vídeo aí pra vocês terem dimensão De como foi esse acidente Pois é rapaziada, como vocês viram aí nas imagens Com certeza esse acidente aí foi grave demais E graças a Deus que não aconteceu nada demais com o cantor E essa não é a primeira vez No ano de 2022 Lembro que eu trouxe aqui no canal pra vocês Que o cantor também acabou se envolvendo em um acidente Onde o seu carro aí desceu uma ribanceira Na época também o caso repercutiu demais E velho, eu fico meio que assustado quando eu vejo essas coisas Sabe que essa semana eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o Jonas Esticado Onde ele acabou aí que ia em um avião de Natal pra Fortaleza E esse avião deu pane e tudo mais E foi o segundo acidente, meio que acidente ali A aérea envolvendo o Jonas Esticado E agora envolvendo aí o cantor Wallace Zahad Então graças a Deus que não aconteceu nada demais A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo o cantor João Gomes Como eu falei anteriormente O que que acontece? Ele acabou que presenteou o motorista do seu ônibus ali Com um celular Um iPhone 14, velho Ele ficou muito emocionado O motorista foi emocionado com um presente de aniversário Olha, tá aí o celular do João? Não Olha aí Não tá com o celular na mão É não, é porque quando liga pra ir de primeira ele desliga sozinho Tá chamando Tá chamando Calou da boba Aqui, velho Aí, olha aí No silêncio Como é que O notebook Tá achando o celular, agora tá no seu? E aí? Valeu, cara Valeu Deus te abençoe Ixi, não é o 13 não, Otário Não importa, velho É o 14 Valeu, Bolinha Valeu, Bolinha Feliz aniversário adiantado Feliz aniversário adiantado Merece, porra Merece, merece Obrigado, cara Ih, show a feira moral Abre aí você lá, Felipe Será que não é rapadura que tem aí dentro? Cuidado pra derrubar Eu tô tremendo, velho Cuidado, cuidado, cuidado Será que não é rapadura? É, não Caramba, velho Olha Meu amigo, é o que você merece Valeu, obrigado mesmo, cara Deixa eu ver sonho, velho Pois é rapaziada, como vocês viram aí, muito bacana da parte de João Gomes, presentear o seu motorista, João Gomes tem um coração gigantesco, eu gosto demais de trazer notícias sobre ele, porque sempre são notícias, diga-se de passagem, que boas, mas enfim rapaziada, deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam desse vídeo, pois seu comentário é super importante, esse foi o terceiro do dia, eu estou focado agora para tentar trazer o máximo de conteúdos aqui para vocês, bom gente, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até o que é momento. Legendas por TIAGO ANDERSON